Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão lembrados do cara que fez sucesso não por cantar, no The Voice, The Voice, eu não lembro o país, não era, foi no Brasil, foi no país aí, o cara fez, até hoje ele faz sucesso, não pela voz, não pela música, mas por boas risadas e boas gargalhadas, inclusive já dei muitas gargalhadas ouvindo ele gargalhar, vamos ouvir e ver como é que ele está hoje, a diferença daquele tempo para hoje, vamos lá? E aí pessoal, o cara é sensacional, esse cara aí até hoje não consegue cantar rindo aí da não sei de que.